E é com esse barulho que a gente fala aqui que tá aqui, cês sabem aonde. Não precisa nem falar onde a gente tá. Não, é que eu apareço no seu óculos, eu fiz assim. Estamos aqui em Catapum. Em Catapum. Estamos chegando. Cadê o Danilo? Danilo! Cadê? Cadê o Danilo, velho? Cadê o Danilo, mano? Ai, caralho, tem uma abelha aqui. Eu odeio abelha. Danilo! Cadê o Danilo, caramba? Não sei. Danilo! Ô, surdo! Dá um oi aqui! Dá um oi pro Brog! Brog! Só ele deu oi, mas enfim, dá um oi aí, gente! Xuxa! Xuxa! Vambora! Mano, quem vai comigo? Ninguém! Eu acho que você vai com tu e sei lá. Eu queria ir na frente contigo, mas o que? Esse daqui também quer ir na frente, aí tá meio uma treta aqui. E que ele quase arrancou meu braço agora, né? Gente, deixa eu falar um negócio assim. Quando eu vi aquele barrancão ali, eu fiquei com medo. Tipo, dá um medo desgraçado daquele negócio ali. Sabe que barranco me lembra? O que? De alguém que queria me jogar do barranco. De mim ela fala nos bancos. Eu falo sim! Eu falo! Eu falo sim! Eu falo sim! Eu falo sim! Eu falo sim! Eu tô falando de você! Tô mostrando você agora! Tá vendo? Aquele desgraçado da barriga que eu tô com medo. Que isso, mano! Adivinha quem tá no primeiro banco? Isso mesmo! Ele! Porque eu não tô! Demônio! Toda vez que eu venho pro Hopi Rari, Toda vez que eu venho pro Hopi Rari, eu pego pelo carrinho! E hoje é diferente! Chegou? Meu Deus, o que aconteceu aqui, Jesus? Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar nessa bodega! E se barba aí pra sempre, eu vou falar que eu sinto... Depois de enquanto, eu vou... É isso aí! Tamo aqui, tamo aqui! É isso! Vá! 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 Socorro!